Nossa, bem, Lina, nós parceiros vi de beleza, li que eu estou também a fazer toda a parte estética, cabelo, unha. Olá, boa tarde, querida. Tudo bom? Tudo bom, obrigada, hein? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde em boas mãos. Aproveita o bom dia, Lina, vídeo beleza, ok? Ok. Vou poder entrar. Boa tarde. 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 Olá, pessoal. Bem, bevizinhos. Minha vida beleza já está pronta para ser vinhoso para dia dos namorados. Já não tenho cenário tudo pronto. Minha só tocava de hoje ali. Não sou situado na Palmarês, na Praça Center e no Sanachar, Santo Antônio, ao lado da DS. Então, não tenho pacotes para dia dos namorados, como massagem, relaxante, onde pode-se fazer bocubu, marido, esposa ou parte de namorado. Também não tenho individual, quer, se você está solteiro, porém passa aquele dia também diferente conosco. Então, nos vemos, nos esperamos. E já agora, feliz dia dos namorados. Tchau. 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 Tchau.